E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a quem está falando é o Crazy Chicken, trazendo mais um vídeo aí evoluístico para vocês. É pessoal, no vídeo de hoje farei 4 evoluções, sendo uma delas o Krab 97%, Charmander 91% de IV, Sheldr 95% de IV e um Poliwag de 100% de IV. E aí pessoal, é isso aí. Vamos ver se hoje consigo ter mais sorte aí e conseguir um Charizard da hora, conseguir um Cloister aí, Destruidor de Dragões, um outro, um novo aí, né? Mais um. E esse nosso amigo aí com o Poliwag, que está com um CP bem fraquinho, porém ele é 100% de IV. E como eu sempre falo, o IV nunca muda pessoal, o CP você sempre pode gastar Dust e aumentar depois. Por isso eu sempre, sempre, sempre priorizo Pokémon com IV alto. O link para o site que eu uso aí para ver os movesets, quais são melhores, quais são piores, está na descrição. Então vamos lá! Primeiro, Krab 97% de IV. O CP dele já está super alto, eu peguei assim, não gastei meu Stardust. E vamos evoluí-lo. Devidamente renomeado, vamos olhar, nossa, Metal Claw e X-Scissor. Nossa, de metal e de bug e ele é do tipo water. Eu acho que ficou em arca, vamos ver. Bom, o rating dele aí é 7,5. O máximo CP é 2.700, ó. Não é tão fraco assim. E vamos ver. Mud Shot e X-Scissor. Olha só, então X-Scissor também é bom. Metal Claw e X-Scissor ficou aí com o A. Nossa, eu não esperava por isso não, hein? Vamos analisar lá, mas primeiro vamos ver aí o defensivo. Metal Claw e Water Pulse. Vamos ver, cadê? Metal Claw e X-Scissor, D, então pra defesa, ruim, não presta. Mas aparentemente aqui, ó, o site tá falando que o ataque é A. Vamos ver lá, vamos ver lá antes de sair comemorando, vamos ver. Então, ó lá, Metal Claw, ele é Steel. Realmente aí, ó, o True DPS dele é maior. Ó, o CD dele aí, o cooldown é 0.63. E o do Mud Shot, eu acho que é 0.5, se eu não me engano, é 0.55. O Mud Shot ataca mais rápido aí e ganha um pouco mais de energia do que o nosso amigo Metal Claw. Só que ele bate um pouquinho menos aí, ficando quase em 11 e o Metal Claw fica em quase 13. Então, realmente, pra ataque, tô achando que o Metal Claw é melhor, então o Metal Claw é melhor. Beleza, e vamos ver aí o X-Scissor em relação aos outros Charge Moves. Fast Grip, zoado. Water Pulse, zoado. E, cara... Não, então pera aí, gente. Vocês estão vendo o que eu vi aí? Vocês estão vendo, não estão vendo? Ó, X-Scissor 20 de DPS, 16 e 14. E aqui, ó, Metal Claw 15 e o Mud Shot 14. Então, gente, eu não tô inventando. Tá aí no site. Ou seja, esse Pokémon é... PERFECT, pessoal. É isso aí. PERFECT, pessoal. Kingler, 97% de IV com o moveset PERFECT aí pra ataque. Então, primeiro Pokémon, perfeito, da hora, 97% de IV, é muito, muito, muito bom. O CP, vamos ver o CP 2300, também ficou muito bom. Cara, esse Poké aí ficou da hora. Tá? Já veio pronto, veio pronto, ó. Toma aí, pronto, é só usar em ginásio. Também testarei ele aí pra vocês nos ginásios. Beleza? Nossa, gostei, já começou. Show de bola, hein? Show de bola. Vamos ver. Agora eu não sei se eu faço o Sheldr ou o Sheldr ou o Manderhead. Ai, cara, porque o primeiro foi muito bom. Ah, vamos no Sheldr, vamos no Sheldr, que é só uma evolução. Vamos lá. Então, isso aí, devidamente renomeado... Ah, malandro, não. Cara, eu não preciso nem olhar, velho. Nossa. 1400CP, Ice Shard e Blizzard. Não, mas eu vou olhar, vai, só porque, né, muita gente fala, Ah, mas você fica inventando aí, não é perfect. Cara, não tenho o que falar, cara. O primeiro foi. Vamos ver o nosso amigo Cloyster. Oito e meio, depois da alteração aí dos CPS. Frost Breath, Blizzard A e Ice Shard e Blizzard A. Isso pra ataque. Pra defesa, Ice Shard e Blizzard. Ou seja, de qualquer forma, ele já é perfect. Ou pra defesa ou pra ataque. Vamos lá, vamos olhar os Quick Moves, tá? O Ice Shard aí faz um pouquinho menos, por isso que ele é o segundo só, melhor de ataque. Mas, Crazy, por que que eles escolheram, então, o Ice Shard aí com o melhor defensivo e não o Frost Breath? Porque quando o Pokémon está defendendo, o tempo que demora pra atacar é o mesmo. É sempre igual, nunca muda, não interessa o ataque que o Pokémon defensivo tenha, ele sempre vai atacar depois de dois segundos. Então, não interessa qual é o tipo de ataque. Então, nesse caso, como o meu Ice Shard é mais forte, ele vai fazer mais dano. Se o outro ataque fosse o Frost Breath, ele continuaria atacando aí sempre em dois segundos e não faria tanto dano quanto ele faz no Ice Shard. Por isso que, defensivamente, ele é melhor. Charge Move, é claro, Blizzard, destrói demais o Blizzard aí, ó. Trintão. O outro seria o Hydro Pump, mas agora eu tenho um outro assassino aí de Dragonite. Mano, eu preciso testar todos esses Cloisters aí, colocar, achar um ginásio aí lotado de Dragonite e destruir todos eles aí com o meu time de Cloister. 1400 CP e Ice Shard e Blizzard. Show de bola, ou seja, perfect, pessoal. Perfect aí pra defesa. Eu, particularmente, gosto bastante, tanto faz Ice Shard ou Frost Breath. É tudo de Ice, é tudo destruidor aí de Dragonite. Gostei bastante. Segundo Pokémon, segunda evolução, show de bola. Ai, meu Deus do céu. Agora eu fiquei preocupado. Tem um de 100% e um Charmander aí. Hum, vamos no Charmander, vamos no Charmander primeiro, vamos lá. Eu vamos evoluir novamente. Nome devidamente trocado. Nossa, meu Deus do céu. Ember Fire Blast, meu Deus do céu. CP, 1897. Vamos lá, Charizard aí, 8,5 de rating. Cara, mano, ficou animal. Eu acho que ficou animal. Vamos ver. Melhor ataque, ele é considerado Wing Attack, Fire Blast. Não é o Ember. Nossa, agora eu fiquei chateado, hein? Chateado. Hashtag chateado. Ember Fire Blast é só C. Vamos ver para a defesa. Wing Attack, Flamethrower também. Pelo menos aí, ó. É um Ember e Flamethrower. É um Bzinho também. Mas vamos ver lá, vamos ver lá. Por que que o... Nossa, é realmente... O Wing Attack é bem mais forte do que o Ember. Tá? Bem mais forte mesmo. Ó, 17 contra 13. Ele ainda é do tipo Fly aí, né? Então ele é bom aí contra Grass, Fight e Bug. Bug, apesar que o Fire também aí é bom aí, inclusive até contra mais tipos, né? Ó, Grass, Ice, Bug, Steel. De qualquer forma, eu tenho agora um Charizard especialista. Não ficou do jeito que eu queria. Eu queria um Perfect aí. Porém, ele tem mais de 91% de EV. Ele é da hora, né? O Charizard com EV alto e os dois ataques aí especialistas em fogo. Beleza. Não é o melhor do universo. Não, não é. Mas não ficou ruim. Charizard aí, 91% de EV. Não, de jeito nenhum, cara. Não ficou ruim, não. Agora vamos lá, ó. Pra quem quiser ver de novo aí o CP, 1897. Agora vamos lá para o meu amigo Poliwag, 100% de EV. Mano, ajuda aí. Dá uma forcinha. Vamos pegar minha... Vamos ver se minha galinha aqui dá força. Ajuda. A minha querida aqui. Vamos lá, galinha. Dá uma força aí, ó. Dá uma força aí, galinha. Vamos lá, evolui. Segunda evolução. Então, Poliwag, devidamente renomeado. Uou! Bubble e Hydro Pump. Uou! Meu Deus. CP ridiculamente baixo aí, 329. Só que vamos ver se a criança saiu Perfect aí. Vamos ver, vamos ver. Então, Poliwag, 9 aí. E o rating dele é bastante forte. É bem forte. 2.400. Vamos ver. Bubble e... Ó, não vou falar mais nada, galera. Não vou falar mais nada, cara. Bubble, Hydro Pump. Melhor moveset para ataque. Ou seja... Perfect aí, galera. É, pessoal. Perfect. Muito bom, muito bom. Mas calma que eu vou analisar lá para vocês. É, mas Crazy. Tem um Mud Shot. Calma que eu chego lá. Para a defesa, seria o Bubble e a Spunt. Mas, ó. Bubble e Hydro Pump. Pump. Hydro Pump. Bubble e Hydro Pump aí também é a... Vamos ver lá embaixo. Quick moves. Bubble Mud Shot. Tá vendo? Ó, o Bubble é mais forte. E além do que, ele tem o Stab aí, por ser de água, igual o do Pokémon. Tá? Isso ajuda bastante. Aumenta em 25% o dano. E para o Charge Move, podia ser Hydro Pump, Ice Punch e Submission. Ó, Submission é mais ou menos aí. O Ice Punch é zoadaço. E o nosso amigo Hydro Pump aí, fazendo 27. Então, cara. Não. Ah, não. Agora eu fiquei feliz. Valeu aí, minha galinha. Valeu. Ó, ela serviu, hein? Deu força aí, cara. Deu força. Pelo amor de Deus, cara. Muito obrigado por ajudar também a torcer aí. Tenho certeza. Foi energia positiva aí de todo mundo. PoliRef 100% de IV com ataque perfect. Com a defesa perfect. Move set perfect aí, pessoal. Putz, muito legal. Hoje foi animal. Animal. Não teve nenhuma evolução ruim. Tudo evolução boa. Até o Charizard, cara. Ficou ali no B. Pô, tudo de fogo. Tá bom, cara. Tá bom. Podia ser pior. Mil vezes pior. Cara, saiu show de bola. Muito obrigado aí por você que estava torcendo junto comigo para sair movesets da hora. Vou testar todos esses polks aí no ginásio. E farei um vídeo gastando Dust neles, hein? Fica ligado aí. Não esquece de se inscrever aí no canal para ficar ligado que eu vou fazer esse vídeo de Dust, hein? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Não esquece também de se inscrever nas minhas redes sociais e de deixar um joinha aí bem legal. Porque, cara, PoliRef, 100% de IV e moveset perfect, você só encontra aqui, galera, no Crazy C Games. Ó, ficou bom, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. E até amanhã. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.